Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelo nosso Facebook. O que a gente segue aqui na décima... ... do Dom Pedrito, dessa vez com uma convidada especial que vem de fora, né? Da cidade de Estrela. Veio participar da Feira do Livro e, pelo que a gente já conversou, gostou do que viu, né? Angélica Risa, escritora, cantora, jornalista, multitarefas e veio participar da Feira do Livro, né, Angélica? É normal, assim, lá na cidade, as pessoas saírem, pelo menos na minha época, né? Hoje já não é mais, porque já tem universidades lá no Vale do Itacoari. Na minha época não tinha, a gente ia para o Porto Alegre estudar. Então eu já moro há muito tempo, assim, até mais tempo do que eu vivia em Estrela. Já se senti uma Porto Alegre... É, claro que Estrela tem lugar no coração, né? Porque as cidades pequenas, comentos habitantes, tem personagens muito peculiares. Por quê? Porque a gente vê a vida minimizada. Em Porto Alegre, todo mundo corre, as pessoas não se falam, não tem muito contato. Tu cria um grupo de amigos, mas geralmente tu fica com aquele grupo, né? Quando tu vir numa cidade no interior, tu conhece todo mundo. Sabe que, para mim, foi muito especial ter nascido e morado numa cidade no interior. Porque tu vive mais a vida, vivia na rua, vivia na biblioteca da escola, vivia na biblioteca do colégio, sabe? Então vir para cá, para essa 15ª edição da Feira de Dom Pedrito, é muito bacana. É como se retornasse também às minhas origens, né? Porque eu venho de uma cidade que também tem mais ou menos o mesmo número de habitantes, né? Que tem essas características também da cidade menor, né? Mas que tem tudo também, sabe? Tem tudo que uma cidade grande também pode ter, né? Só que não é 24 horas, é só isso. Não é. Né? É isso que muda. Porque eu acho que também o que muda, a gente é que muda, na verdade. Tu pode ter uma vida cultural rica morando numa cidade menor, né? Porque cidade menor tem Feira do Livro, tem biblioteca, né? Tu pode ter internet. O mundo está aí na internet também, né? Então, muito bacana. Gostei muito de ter realizado o meu sarau Palavra Falada, Letra e Música, hoje pela manhã para os mais jovens aí, fazendo uma homenagem ao Caio Fernando Abreu, né? E apresentando algumas peculiaridades das canções, das letras, né? Que eu cantei, né? Por exemplo, eu frisei isso muito para os alunos, pessoal. Os autores, esses compositores que eu escolhi, eles eram leitores também. Por isso que eles são bons compositores. Entre eles, o Renato Russo, que era jornalista também, né? O Renato da Legenda Urbana. O Chico Buarque também, que é escritor também, que é um bom poeta. Tá bom, o pai dele, né? Não tem, sem comentários, né? É verdade. Então, a Rita ali também lia muito, apesar dela não ter se formado, né? Mas ela também lia bastante, eu sei que eu li a biografia dela. Então, essas peculiaridades, é importante da gente passar isso para os jovens. Que é importante. Ler não é chato, pessoal. Ler é divertido. É muito bacana e pode mudar a vida. Abre portas na vida. Com certeza. E na cabeça também. Mais ainda, né? Criatividade, né? Porque a criatividade, ela tem que ser estimulada. E a leitura, ela... A leitura também é uma ferramenta que propicia isso. É verdade. Tu também é autora de vários livros infantis, né? Que casa muito com o que tu falou, de incentivar a leitura nos mais jovens. Que é um dos objetivos dessa feira do livro, aqui de Dom Pedreto. Obrigada, gente. A gente vai mostrar, então, um pouquinho dos materiais em especial. Esse livro aqui, que tu também apresentou hoje de tarde, na feira do livro. Pessoal, para quem não conhece, o livro da Angélica, O Pituco, conta a história de um cachorrinho. Eu fiquei apaixonada por ele. Conta um pouquinho, então, desse livro. Fala da história de um cachorrinho que foi abandonado numa pracinha. E que ele vivia dentro de uma caixinha de sapatos que tinha desenhos. Aí, eu faço essa indagação para as crianças. Por que será que tinha desenho, né? Para os meus leitores? As crianças falam, eram as crianças, né? Por quê? Porque, na história, eram as crianças da escola Santa Ana que cuidavam do Pituco, né? Até que, um dia, ele foi adotado e ganhou uma família, né? Também. Mas, ele sempre voltava à praça com o seu dono e com a coleirinha dele, né? Com o seu nomezinho, para visitar esses amigos, essas crianças, né? Que tinham ajudado ele muito. E é baseado também numa história real, porque o Cãozinho Pituco existe mesmo. E daí eu mostro o personagem para eles, né? E mostro o da vida real também. Aí, um momento, eu mostrei a foto daí, uma das meninas da plateia, porque a criança é super verdadeira, né? Ela falou assim, ah, mas essa foto tu pode ter tirado, não sei o que, aleatoriamente. Eu falei, não, mas eu mostrei, olha aqui, a família do Pituco. A família do Pituco, veterinário, é o meu sogro. A família é o meu marido, o meu cunhado, a minha sogra, a avó Lia. Foi tudo baseado nessa história. Por quê? Porque, como eu sou jornalista também, eu gosto muito de trabalhar com a vida real, né? E misturar com esse mundo do faz de conta. Daí, eu digo para as crianças, e daí o que acontece? Quando a gente escreve, dá um livro. Quando a gente é escritora, né? É verdade. E é legal essa curiosidade e essa indagação que eles fazem, esse questionamento, que é importante, né? Fazer as crianças questionarem as coisas, né? E não simplesmente aceitarem sem esse questionamento. Então, é muito bacana. E daí, esse ano, eu estou trazendo também o mascote Pituco, né? O boneco. Daí também, que às vezes me acompanha nas feiras. Aí tem as canções que eu escrevi para ele, que falam do carinho, da amizade, da importância de cuidar dos animais. E daí entra tudo, né? O cuidar dos animais, cuidar da nossa escola, cuidar da nossa praça, dos nossos amigos, cuidar do nosso planeta, né? Que precisa muito ser cuidado. Então, é nessas pequenas coisas que a gente pode mudar, na verdade, né? Porque eles são o futuro. As crianças, né? Dessa geração do século XXI. Sobre aquela história de plantar uma semente. Exatamente. Sempre, né? Não adianta. Isso, eu acho que é a missão. Eu acho que de qualquer pessoa que acredita, sabe? Que pode, com pequenas ações, não cuidar só da própria vida, mas poder ajudar outras pessoas também, através da sua arte, do seu trabalho. Qualquer profissional, profissional da saúde, um médico, um psicólogo, um jornalista também, né? De sempre estar com a verdade, né? Trabalhando com a verdade. Para as pessoas terem espírito crítico também, para praticarem e realmente verem como as coisas são na vida real. O jornalismo tem esse compromisso com as pessoas, né? De mostrar essa verdade. Então, eu acho que se misturou um pouco isso comigo, né? Do Angélica escritora e jornalista de também mostrar a vida real e ter esse compromisso também, né? Com a verdade. Mesmo que tu trabalhe com crianças, porque além de tu trabalhar com esse lado lúdico, assim, porque eles ainda têm todo esse lado encantado, né? Ainda da vida e tal. Mas também, ao mesmo tempo, tu pode mostrar, olha, é bacana. A gente pode melhorar as coisas desse jeitinho, né? Cuidando do nosso cachorrinho, fazendo carinho nele, né? Então, essas pequenas ações que podem, acho que contribuem, sabe? Com certeza. E o que tu leva dessa Feira do Livro? O que tu aprendeu aqui com os Pedritenses que tu vai levar para outros lugares? Olha, a energia aqui da cidade. Eu fui muito bem recebida pela Julieta, né? O pessoal aqui da Feira, toda a equipe. Pelas crianças também. Foram maravilhosas, super educadas, queridas. As professoras também. Vocês aqui também, que me receberam tão bem. Olha, os jovens também. Ah, não, foi muito bem. Tipo, pessoas acolhedoras, simpáticas, falantes, sabe? Não, achei, assim, muito bacana. O que eu vi é que as pessoas aqui, os Dom Pedritenses, né? Eles são... Dom Pedritenses. Dom Pedritenses. Apenas Pedritenses. Ah, Pedritenses. Isso. São super simpáticos e comunicativos. Assim, eu fiquei super, assim, bah, que legal. Às vezes a gente acha que como é uma cidade menor, às vezes as pessoas são mais fechadas. Porque eu venho de uma região da colonização alemã, onde as pessoas geralmente são um pouco mais fechadas, né? Então, às vezes depende da cultura, né? Mas eu achei o pessoal muito querido, muito simpático. Eu vou levar essa simpatia sempre, assim. E quero voltar sempre que me convidarem. É uma cidade bonita, né? Cultural. Já tem a 15ª edição. Que legal isso. Formando novos leitores, né? Criando esse público leitor, né? Isso é muito bacana. Isso é muito importante para a vida das pessoas, né? Na cidade e também para os futuros, né? Cidadãos, né? É verdade. Aqui de Dom Pedrito. Então, eu estou muito feliz. Assim, fui muito bem recebida mesmo. Essa... Essa é a simpatia. É simpatia pura. Que legal. A gente fica muito feliz em ouvir isso. Agradecemos a tua presença aqui. Eu que agradeço. Na nossa entrevista na Quarte Portal de Notícias. E tomara que tu retorne muitas outras vezes aqui a Dom Pedrito para apresentar o teu trabalho. Imagina. Só que convidar. E também para falar com a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, pessoal. E não se esqueçam que o carinho faz bem, viu? O carinho bem faz bem. Como diz a música que eu escrevi para o Pituco. É verdade. Obrigada, pessoal, por nos assistir. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui ao vivo da Feira do Livro de Dom Pedrito. E não se esqueçam que a gente está de volta aqui ao vivo da Feira do Livro de Dom Pedrito. A Krieger Design é uma agência de comunicação que trabalha há mais de 5 anos no mercado pedritense. Buscando sempre auxiliar no desenvolvimento de empresas através da imagem. Criamos a sua marca, gerenciamos suas redes sociais, até a execução de fachadas, sinalização interna e externa. Krieger Design. Comunicação estratégica, processo criativo original, pesquisa e planejamento, qualidade e eficiência. Júlio de Castilhos, número 1872, telefone 3243-3586. Krieger Design, transformando a forma como o mundo enxerga o seu sonho.